Olá, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos ao Cola que decola. Este vídeo é para você, futuro policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, você aí que está querendo ingressar nas forças policiais e receber uma excelente colocação na sua prova de concurso. O português é a nossa língua nativa, parece muito fácil para nós, porém quando olhamos o edital e começamos a estudar, nos deparamos com uma das maiores disciplinas que vai estar lá no seu edital e temos muito pouco tempo até a sua prova. Porém, não se preocupem que o Cola que decola fez este vídeo e fará muitos outros para ajudar vocês a gravarem, memorizarem e entender o conteúdo de maneira fácil e leve. Vamos aqui trazer o edital para vocês e já dar uma amostra do que seria o nosso trabalho, por meio do estudo do uso dos porquês. Temos quatro tipos de porquês, o porquê separado e sem acento, o porquê junto e sem acento, o porquê junto e com acento e o porquê separado e com acento. Depois vamos resolver uma questão da Polícia Civil do Estado de São Paulo de 2018 para demonstrar esta matéria. Então, se você já está preparado ou se ainda não está preparado, respire profundamente e cola conosco porque vamos decolar em 3, 2, 1, valendo! Muito bem, a língua portuguesa é dividida na área de produção, interpretação de textos, na área de gramática e na área de literatura. Mas literatura não cai na sua prova, apenas aqui a área de produção de textos, sendo que os dois editais, tanto para os escrivães quanto para os investigadores, são praticamente iguais. Na área de gramática, apesar de não estar assim dividido no seu edital, mas fica mais fácil para compreensão a gente separar que a área possui cinco diferentes porções, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Vamos então ver o que traz o seu edital na área de textos. Traz questões mescladas de gramática e interpretação de texto. Também traz coerência e coesão, anáfora, catáfora, uso de conectores e conjunções. Isto daqui é o que cai na prova de escrivão da polícia civil. Na prova de investigador, cai apenas essa parte, está constando apenas essa parte de leitura e interpretação de diversos tipos de textos literários, não literários e mistos. Porém, esses dois primeiros tópicos, de forma indireta, certamente esses conhecimentos serão necessários na resolução da sua prova de português. Por isso, podemos considerar que os dois editais são praticamente iguais. Então, coloquei aí alguns tipos de textos, são eles narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, injuntivo. Cada tipo textual tem os seus respectivos gêneros, né? Por exemplo, o narrativo tem o conto, o romance, o descritivo tem o cardápio, reportagem, o expositivo tem a palestra, reportagem e assim por diante. Vamos então para a área de gramática, ver o que o edital está trazendo para nós. Na área de fonologia, é o estudo da organização dos sons dentro de uma língua, organizada naquilo que chamamos de fonemas. São pequenas unidades capazes de distinguir significados. É o estudo dos fonemas. Vamos passar rapidamente, se você precisar pausar para melhor compreender. Fique à vontade e aproveite para deixar o seu like, porque faremos apenas um breve sobrevoo. Então, na área de fonologia, está sendo requerido ortografia, acentuação, pontuação. E na área de morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras de forma isolada. Por isso, colocamos aqui o símbolo de um órgão isolado, como que representando uma palavra. No caso de anatomia, estuda-se os órgãos. Diferente de fisiologia, que vamos fazer uma comparação aí que seria a sintaxe. Dentro das classes de palavras, vemos aí o substantivo, adjetivo, numeral. Artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, emprego e sentido que imprimem as relações que se estabelecem entre essas classes de palavras, certo? Também cai o emprego de tempos e modos verbais dentro do estudo de verbos e também a voz passiva e a voz ativa. Por sua vez, dentro de sintaxe, vamos estudar a disposição das palavras na frase, das frases no discurso e a relação lógica das frases entre si. No seu edital, consta dentro de sintaxe, o estudo de frases e tipos de frases, oração, termos essenciais e termos integrantes da oração, assim como os termos acessórios e as orações coordenadas, subordinadas, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase e análise morfossintática. Agora vamos, então, para o estudo da semântica. Qual é o objeto da semântica? Estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Estuda ainda as mudanças desse sentido devido a fatores como tempo e espaço geográfico. Tem alguma coisa aí dentro de semântica? Sim, no seu edital está pedindo sinônimos e antônimos e semântica de modo geral. Por fim, colocamos aí o machado de Assis para representar a estilística, visto que esse escritor tem uma característica muito marcante. A estilística estuda os processos de manipulação da linguagem para trazer conteúdos emotivos e intuitivos por meio do uso das palavras, estabelece princípios capazes de explicar as escolhas particulares feitas por indivíduos e grupos sociais no que se refere ao uso da língua. Dentro do seu edital, nesta área, cai sentido próprio e figurado das palavras, assim como os vícios de linguagem e as figuras de linguagem. Muito interessante esses estudos. Figuras de linguagem, ele já traz aqui algumas. Muito bem, então vai deixando o seu like aí, caso você não tenha deixado, porque vamos entrar no estudo dos porquês, que está ali dentro de ortografia, que por sua vez está dentro de fonologia. Vamos começar pelo porquê separado e com acento circunflexo. Este tipo de porquê é utilizado no final de frases, antes de ponto de exclamação, ponto final ou ponto de interrogação. Por exemplo, Passei mal ontem, sabe por quê? Vemos aí um porquê no final de uma frase, sabe por quê? E seguido por um ponto de interrogação. É como se a pontuação final, ela atraísse o acento circunflexo. Agora, ele chorou muito sem saber porquê. Também o porquê no final da frase, seguido por um ponto final. É como se o ponto final estivesse atraindo o acento circunflexo. Vamos então para o porquê junto e com acento circunflexo. Só pelo fato de estar junto, já muda o sentido o porquê agora tem a função de substantivo na frase que expressa motivo ou razão e vem antecedido de um determinante como artigo numeral ou pronome. Por exemplo, não sabemos o porquê da discussão. Você pode trocar por não sabemos o motivo ou a razão da discussão. E o termo que antecede esse porquê, no caso, é o artigo O. Deve haver um porquê do seu mau comportamento. Um porquê antecedido por um numeral, exercendo a função de substantivo. Este porquê é junto e com acento circunflexo. Não sabemos o motivo ou não sabemos a razão do seu mau comportamento. Vamos então para o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento no início de frases interrogativas diretas. Por exemplo, por que você não comeu? Tem um porquê muito utilizado e por todos no início da frase, iniciando esta frase interrogativa direta. Porém, também é possível utilizar esse porquê separado e sem acento no meio de frases interrogativas indiretas. São aquelas perguntas que não têm o ponto de interrogação, por isso são chamadas indiretas. Então, está aqui um menininho todo triste, ou porquê não me escolheram, por exemplo. Imagina que ele quer participar de uma jogada de futebol e ele não foi escolhido para entrar no time. Está tudo triste aqui. Agora vamos para o porquê separado e sem acento. Só que neste caso ele é utilizado com a função de pronome relativo, que são aquelas palavras que retomam o nome, retomam, da frase anterior para não tornar o texto repetitivo. Podendo ser substituído, então, por pelo qual e suas variantes em gênero e número, pela qual, pelos quais e pelas quais. Por exemplo, trabalhei no bairro porque passamos hoje. Então, trabalhei no bairro pelo qual passamos hoje. O porquê aqui, retomando a palavra bairro. Agora vamos para o segundo exemplo. Eu sei o caminho porque passei. Por que exercendo a função de pronome relativo e retomando a palavra caminho. Este porquê é separado e sem acento. Agora, por que junto e sem acento, muito utilizado também. E vocês sabem que este caso é utilizado para dar uma explicação ou uma causa da oração anterior. Então, vamos verificar um exemplo de uma oração coordenada explicativa. Choveu porque o chão está molhado. Neste caso, podemos perceber que porque o chão está molhado, o fato do chão estar molhado, não necessariamente tem uma relação lógica com a chuva. Poderia ser outro sentido. Mas, esta oração traz aqui uma relação de hipótese, uma dedução. Poderia ser outro motivo. Mas, ele deduz, vendo o chão molhado, que houve ali uma chuva. Por sua vez, a oração subordinada causal, por exemplo, é esta. Não fui à festa porque fiquei doente. Por que fiquei doente é uma oração subordinada. Porque exprime a causa do fato da pessoa não ter ido à festa. Então, é uma relação de causa e efeito. A causa ter ficado doente e não ter ido à festa é a consequência. Vamos, então, para esta questão da Polícia Civil de São Paulo, de 2018. Vemos aí a reforma de calendário. Preciso de mais folgas. Só é feriado no Tiradentes, não no Descobrimento do Brasil. Tem algumas lacunas. Vamos ver aí. Aqui temos quatro lacunas e a questão traz a seguinte pergunta. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, correta e respectivamente com. Primeira lacuna é um dos casos de porquê. Vamos ver a frase. Preciso de mais folgas. Acho que aí não está dando para ver, mas ou é um ponto final ou é reticências. Em seguida vem. Por que só é feriado no Tiradentes? Vemos aí um porquê introduzindo uma pergunta. Então, ele é um porquê separado e sem acento. A segunda lacuna, ela pode ser preenchida ou com mais ou com mais. Lembrando aí que o mais tem o sentido de soma, de adição. E o mas já tem o sentido de uma oração adversativa. Mas não no Descobrimento do Brasil. Este mas, num caso, tem feriado e o outro não. Então, temos aqui uma relação adversativa. Portanto, sem o I, é apenas M-A-S. Agora, a terceira lacuna também é um porquê. Só que, veja aí, essa pessoa mais experiente, provavelmente a professora, né? Está trazendo uma explicação para a pergunta da criança ali. Por que Tiradentes foi um mártir? Ele morreu enforcado. Traz, então, o porquê de explicação. É o porquê junto e sem acento circunflexo. E mártir é um caso de ortografia, um caso de acentuação. Ortografia também, do mesmo jeito que o porquê, mas, dessa vez, acentuação. Então, vemos aí a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Formando, então, uma palavra do tipo paroxítona, terminada em R, que é um caso de acentuação. Só para terminar aí o quadrinho. Então, vai dizer que o Brasil também não está enforcado? Está, né? Tentando convencer aí que deve ter mais um feriado. Muito legal. Então, vamos continuar aqui. Já terminamos o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por isso, inscrevam-se em nosso canal para trazermos mais resumos como este. Porque aquilo cola que decola nós vamos aprender de forma leve e eficiente. E, por favor, também, o like de vocês ajuda demais aqui a gente continuar esses nossos trabalhos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.